Oi gente, tudo bem aí? Bem-vindos ao canal Nicalaços, eu sou a Mônica, hoje nós vamos aprender a fazer o laço cruzado com o laço folha embutido, olha que graça gente, ele é lindo, 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 já digo que é um laço grande, tá bom? Grande, daqui até aqui é grande. A gente vai tá aplicando no bico de pato, mas você pode aplicar também na tiara e dependendo do seu gosto, na faixinha pra beber também, tá ok? É um laço fácil de ser feito, mas tem que prestar atenção nas dobras, tudo bem? Se você já gostou, deixa sua curtida no vídeo e não esquece de compartilhar o vídeo com bastante gente. Se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações, tá bom? Vamos pro passo a passo? Então, vem! Vamos começar? Vamos que vamos, hein? Olha só, a gente tá trabalhando com fita de gorgorão e com essa fita aqui, transparente, eu não sei o nome dessa fita, tá bom? Se você souber, você escreve nos comentários pra mim, tá ok? Então, aqui ó, no cantinho, tem as medidas anotadinhas certinhas, que vocês vão precisar pra fazer esse laço, tá bom? Se você não tem essa fita aqui, você substitui pra uma outra fita de gorgorão. Ah, eu não tenho fita de gorgorão, faz com fita de cetim, que é lindo do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos lá. Eu tô pegando os dois pedaços maiores das fitas e botei nessa posição assim, ó, a ponta tá na palma da minha mão, a ponta das duas fitas está na palma da minha mão e ficou, ó, uma parte aqui sobrando. Essa parte nós vamos enrolar na mão, desse jeito, ó, enrolei, fiz uma volta e essa ponta aqui, ela tem que encontrar com essa ponta que a gente deixou na palma da mão de início, antes de enrolar, ó, tá vendo? Ela tá aqui por baixo, ó, elas tem que se encontrar. Quando elas se encontram, você coloca essa ponta em cima dessa aqui, mais ou menos um centímetro, tá? Fica segurando assim, ó, do jeito que tá aqui, ó. Você pega um alfinete e coloca pra segurar tudo assim, ó. Pronto. Aí ficou enrolado assim, tá vendo? Essa junção aqui, ó, que está com o alfinete, ela vai ficar no meio do laço. E aí você vai ajeitando, ó. Ajeita pra um lado, ajeita pro outro, você vai encaixando. Não perde o alfinete de vista, não, ó, ele tá aqui, procura colocar ele no meio, como eu falei. Vai ajeitando. Aí você encaixa aqui, ó. Pronto. Assim. Pega a bico de pato e coloca aqui, ó, pra segurar. Pera aí, ele te dá uma firmeza, porque agora você vai ver se aqui tá certinho, se está no meio, tá? Eu olhando agora, eu acho que não tá no meio, não. Vamos ver, ó. Eu vou juntar assim, ó. E vou me certificar se está no meio ou não, ó. Aí você aperta aqui, ó, vai ficar assim. Aí você vai apertando e vê se tá no meio. Tá quase no meio, vou dar uma ajeitadinha. É importante que essa distância aqui fique igual a essa distância aqui, tá? Pronto. Eu acho que agora tá bom. Bota os bicos de pato. Opa. E agora eu vou conferir de novo. Ó, tá no meio. Vou fazer uma marcação aqui com isqueiro de leve. Pra me auxiliar depois dessa marcação, ó. Eu vou pegar um outro bico de pato. E vou colocar desse lado aqui. Vou reservar. Tá ok? Agora eu vou pegar o outro pedaço de fita e vou fazer um laço folha. Como é que a gente faz o laço folha? A gente pega uma ponta com a outra. E dessas pontinhas se cruzando, a gente precisa fazer uma argola. Tá bom? Então, aqui, ó. A junção delas, você pega o isqueiro e passa aqui, ó. Em uma lateral, que elas vão grudar, ó. Grudaram. Você vai fazer a mesma coisa na outra lateral. Ó lá. Ficou a argolinha. Essa parte que você uniu, o que que você vai fazer? Você vai empurrá-la pra dentro. Tá? Você vai deixar assim. No centro. Procura colocar no centro, ó. E você vai empurrar com os seus dedões pra dentro, ó. E os seus indicadores, você vai empurrar essa parte pra cá, assim. Você ajeita, puxa pro lado, puxa pro outro, vai ajeitando. Aqui, tem que ficar mais ou menos no meio. Você ajeita se não tiver no meio. Tá? Eu vou fazer de novo a minha argola. Porque o meu não estava no meio. Ó. Agora está. Ah, mas no... Olhando assim, eu não consigo saber se está no olho ou não. Se está no olho ou não. Ai, gente. Desculpa. Eu falando besteira. Ai, respirei. Vamos lá. Mas eu não consigo saber se está no meio ou não. O que que acontece? Pra você ter certeza se essa junção aqui está no meio ou não. Você pega essa pontinha com a outra. Você faz assim. E aperta aqui. Além de apertar, você pega o isqueiro e passa aqui assim, ó. Que aí vai surgir uma marcação central. E agora você consegue ter certeza do meio do laço. Tá ok? Olha lá, ó. Pega um alfinete. E coloca aqui, ó. Nessa marcação que você fez com o isqueiro. Tá bom? Essa marcação com o alfinete, você vai colocar no laço cruzado. Que foi feito no início, ó. A marcação central do laço, você vai encaixar a marcação central do laço folha. Vai ajeitando tudo direitinho. Pra um lado e pro outro. As mesmas medidas. Você vai ajeitando e vai vendo se está tudo certo. Depois que você acha que está ok. Segura bem com os dedos. Você pega o bico de pato, tira e coloca pra segurar. Tudo junto. Mesma coisa com esse. E a mesma coisa com esse aqui. Você pode tirar os alfinetes. E agora, o que que a gente vai fazer? Ó. Tem que ficar assim, tá? Agora, nós vamos alinhavar. Pega a linha, pega a agulha. E vamos iniciar o alinhavo. O alinhavo é de seis pontos. Começando daqui, um. O segundo ponto é logo aqui, ó. No início do laço folha. Dois. Três. Quatro. O quinto ponto é no final do laço folha. Vou tirar o bico de pato. Um dos bicos de pato. Ó. Tô no cinco. Vou tirar os outros bicos de pato. E vou dar o último ponto. O sexto ponto aqui na pontinha. Eu junto. E passo a linha em volta. Aí, você puxa assim, ó. Ó lá, gente. É lindo. Você ajeita. Ele é lindo, gente. Olha. Frente. Trás. Voltando pra frente. O que que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar o bico de pato. Eu já trouxe o bico de pato forradinho com a borrachinha antideslizante aplicada. Essa borrachinha é opcional. Você coloca ou não no laço. Tá ok? E pra que que ela serve? Ela serve pra ajudar o laço a ficar melhor fixado no cabelo da criança. Tá ok? Então, vamos lá, ó. Esqueci de botar minha tisqueta aqui. Vou botar rapidinho. Pronto. Esse bico de pato aqui, ele é de seis centímetros. Vou mostrar pra você, ó. Seis centímetros, tá? É um laço grande e precisa de um bico de pato grande. Vou colá-lo aqui atrás, ó. Um pouquinho de cola quente. Coloca o bico de pato e segura. Depois do bico de pato coladinho, nós vamos fazer o arremate no centro do laço, né? Ó, um pouquinho de cola. A gente vai passar a fita 02. Eu já selei a pontinha dela. Colo aqui, ó. E passo... No laço. Eu passo duas vezes a fita... Pra ficar bem bonitão. Olha lá, gente. Olha. O laço tá pronto, ó. Parte de trás com bico de pato. Parte da frente. Vou mostrar pra vocês alguns apliques lindos que eu tenho aqui. Que eu ainda vou pensar em qual eu vou colocar ali. Olha que beleza. Esse laço vai ser no tema sereia. Então, ó. Olha que lindeza que vai ficar. O objetivo do vídeo aqui, como eu já falei, é ensinar pra vocês como é que faz o laço. Tá? Então, eu já ensinei como é que faz o laço. Esses apliques aqui de acrílico, eu vou dar uma dica pra vocês. Toda vez que vocês forem colar um aplique de acrílico, você observa se tem um plásticozinho na parte de trás. Antes de você colar. Esse aqui... Não tem. Ah, tem, ó. Aqui, ó. Você puxa. Antes de fazer a colagem. E antes de colar, você pega a tesoura, dá uma esfregadinha aqui, ó. Pra deixar um pouco áspero. Aí, depois que você deixa áspero, você cola. Eu uso a MM Bond. Eu passo aqui e pressiono o aplique no laço. Tá bom? E fico assim, pressionando. E depois eu coloco os bicos de pato pra segurar. Tá? E eu espero 24 horas o aplique ficar grudadinho ali no laço. Tá ok? Tá ok? É só uma diquinha. Mas o meu laço vai ficar aqui assim. Desse jeito. Tá bom? Não esquece de deixar sua curtida no vídeo. Se você for publicar lá no Instagram, você me marca nos seus stories pra eu tá dando uma olhadinha e compartilhando o seu trabalho com as outras artesãs. Tá bom? É isso. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. E estamos finalizando. Ah, vamos ver o tamanho. Eu esqueci de mostrar o tamanho. Falei que era um laço grande, ó. Ele tem 10,5 cm. Ele é grande, mas ele não é volumoso, tá bom? E é isso. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchauzinho!